Olá, eu sou o Henrique, um dos integrantes do laboratório, e estou aqui para apresentar o LEF, Laboratório de Estudos Ferroviários, que surgiu de uma parceria entre professores e alunos para dar suporte ao ensino em disciplinas ligadas ao curso de Engenharia Ferroviária e também o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Esta lista aqui apresenta os professores orientadores, sendo o professor Regis o coordenador do laboratório. Atualmente existem dois projetos em vigor, sendo um deles o desenvolvimento do VEIT, que é um veículo autônomo inspetor de trilhos, que seria uma ferramenta de extrema utilidade para o setor ferroviário, visto que auxiliaria a otimizar a manutenção de ferrovias. Isto seria possível através das ferramentas instaladas no veículo e também pelo fato dele ser programável. Outro projeto em andamento é o da maquete ferroviária apresentada neste vídeo. E ele tem como objetivos didáticos, a demonstração de inúmeras operações ferroviárias, ilustrar problemas de traçados em linhas férreas, demonstrar o funcionamento de AMVs e rotunda e também a análise dinâmica de sistemas ferroviários. Os objetivos de pesquisa em relação à maquete são o desenvolvimento de um CCO, Centro de Comando e Operações, para o controle automatizado de via, estudos de cenários de pátios logísticos e também a integração com outros modais e também o desenvolvimento da operação remota dos trens que transitam na via. Atualmente o projeto da maquete se encontra na fase de desenvolvimento da interface de controle do Centro de Comando e Operações, para que possa ser integrado ao sistema do VITE. Atualmente o projeto de Comando e Operações